Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, mais uma vez no GTA San Andreas Pra continuar nossa série, que tá ficando muito legal Vamos lá então, pra próxima missão Vou ir novamente no Big Smoke, eu acho Porque as missões deles são as mais legais, né? No início agora Depois aí do tempo, elas começam a ficar meio chatinhas Então vamos lá, tô perdendo a casa do Big Smoke, tá já? Só chegar aqui Daí a gente vai pra ceninha básica, né? Que sempre tem E já eras, né? Vamos lá Hey CJ Baby, what's up, man? What's happening to smoke? Chilling, wanna go for a ride? Yeah You drive Alright We going downtown Vamos ao centro de Los Santos, velho Olha o polícia, velho This bet not be another cop here, man Nah, man, this is strictly for the home I gotta be honest with you, DJ We could be getting into some heavy shit, baby What you went to smoke? A lot of shit about to go down, call Family coming back, ballers pushing bass Russian cats with nothing to lose about the bust of ass Russians? Now, all my life, I've been told to defeat the Rusky But I ain't never even met one Then the wall comes down and we all supposed to be friends Five minutes later, my cousin gets laid out by some Rusky fresh off the boat For real? For real Acabou o diálogo agora Barra, essa missão eu me lembro, cara É muito massa Tem que matar uns mafiosos ali em cima Dentro daquele lugar ali Ah, muito foda mesmo Olha, Cole Antes de eu andar lá, eu só preciso saber que você está mal com essa coisa, mano Olha, Smoke Nós vamos muito atrás Nós crescemos, mano É isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando É isso que eu estou falando Ei, olha Se você ouvir a coisa que começa a pôr Vem lá e o que eu estou falando, ok? I'm down, dog Hey, baby Phone company Motherfuckers CJ, get in here Oh, there you are You're just covering that glass like food I'm going to do something 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 Eita, derreguei essa cara Derreguei a cabeça Derguei a cabeça Derguei a cabeça Dê-doa 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 o outro mostra muito sensível de dar o outro vou pegar aqui as armas deles e o dinheiro também né porque vá aqui os caras muita grana pegando aqui eu quero pegar a mp5 do que a do que até aqui que já tem colete zinho será que não esqueci mais nada para trás de 300 pila que são esses cara mortos não tem mais nada para trás mas ruim aqui por enquanto não posso andar e atirar na a hora de vida do big smoke cara e aí o o o o Vamo lá, vamo lá. Vamo ronchar ali. Ah, essa mira tá muito ruim, cara. Temos melhorar a perícia, cara. Ah, vai ficar melhor. Ai, não, não vi matado todas, cara. Esqueci que tinha essa ceninha aí. Tá louco. Perdi um monte de munição ali e dinheiro também. Até que pariu. Tem problema, já estamos com grana. Agora a gente tem que pedir moto, cara. Tô ligado. Essa parte é muito ruim, né? Vamo lá. Já foi ver aqui a ceninha da moto. A minha esposa do carro que já foi também. Tem esse cara aqui no caminhão que nunca vai. Só vai depois no final. Ponto, aqui você vai levando todo mundo pra cima dele. Agora que eu fui subir em cima do negócio, essa parte aqui é muito foda, mano. Depois a gente tá ligando pra lá. Vamo lá. Tem gente ali. Tem gente ali. Tem gente aqui no meio. 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 Pronto, foi tudo, cara. Só ficou o carro deles. Pronto. O velho do túnel. Ah, mano. Tem gente aqui no meio. Tem gente ali. Tá. Deixem aí o Big Smoke aqui. As forças. Em partes. Ó, agora eu já dei uma ceninha. vai chegar o todo poderoso caminhão em cima não, vamos lá, vamos lá vindo para o vento vamos lá vamos lá eu vou lá vamos lá e eu vi que estão nookzando Ok, não é? Vem atrás também Essa cena ai digna de um filme de Hollywood né cara No slow motion ali, tudo gosta, pode pulo atrás Pronto, aqui eu tiro uns carros no espolho né Ta com a bazuca a mão, eu acho Vou usar esse brujão aqui, a favor. Não sei se cara morreu, agora morreu. Agora morreu. Aqui, eu vejo você depois, irmão. Muito amor, baby! A cena, né? E daí eu não ia poder pegar as armas que estavam no chão. Racheei lá, mas não tem problema também, porque a gente perde, né? Pelo menos a MP5 a gente perde, pra poder pegar essa daqui. Porque a gente usa ela na missão. Então, acho que não tem grandes problemas, né? Vamos lá agora no log-log, eu acho. Não sei se a missão tem que ter hora pra começar. A princípio, eu quero fazer duas missões por vídeo, tá, pessoal? Pra não ficar muito extenso essa série. Quero que tenha lá uns 80 episódios. Quero ver se eu consigo acabar nos episódios em 50 e poucos. No máximo, no máximo, no máximo. No máximo, no máximo. Porque não, tá louco, cara. 80 episódios aqui de GTA é muita coisa. Então, nem que eu faça vídeos um pouquinho mais longos, assim, de 15, no máximo, 20 minutos. Quero ver se passamos no chão, pelo menos, pro vídeo. Vamos pegar essas motos aqui que estão aparecendo em um monte, cara. E é bem melhor do que esses carros aqui também. Ah, desgraçado. Vai me roubar a moto? Olha só, filho da puta. Só não atira em ti porque tem a polícia ali atrás, filho da puta. Não, mas vem cá. Agora é questão de honra. Agora atira em ti, senhor. Ah, não preciso que parou aí por causa do carro. Ah, tá sendo velho. Ah, filho da puta. Falou. Mano. Vamos ver o que missão nos espera. Olha só o Chita, ó. Ah, agora parece que faz um fagão. Eu não tenho uma coisa no GTA San Andreas, pessoal. Depende do meio que a gente pega, parece que é diferente. Diferente no jogo, né. Isso é muito estranho, cara. E eu vejo que isso acontece também no GTA 5. Não sei por que que é assim, mas que é o jeito que eles conseguiram, né, pra botar outros carros variados na rua também. Além de só alguns tipos, né. Então vamos ver essa missão aqui do Uji. É, é a missão da praia essa daqui. Tem que voltar entre as 22 horas ou 6 horas da manhã. Ah, então vamos na outra missão. Fica um pouquinho longe, eu acho. O que que fica essa missão? Deixa eu ver. É, fica aqui, velho. É do Cesar Mediabin, velho. Ah, pessoal. Então eu vou presionar num passe de... Mágica. Este é o poder do corte. Chegamos, então, aqui já no local. Vamos esperar esses Fooka passar aí pra não matar muita gente. Mas tem que tá com o carro Rider, cara. Puta que pariu. Se não me engano tem um por aqui. Ali atrás tem um, ó. Vamos pegar aquele Fookinha ali. Tem dois ali atrás, né, pra ser mais exatos. Esse Voodoo aqui acho que é o mais... Mais de gangue, né, velho. Vamos pegar esse Voodoo aqui. Esse negócio é cheirar Voodoo. Vamos lá. Aposta na outra. E aí, CJ, você conseguiu. O Sr. Fênis. Oi, Carl. Oi, baby. Boa sorte, cara. Isso não é carruxa. Você certeza que você quer risco isso, baby? Sim, eu certeza. Quanto é que eles falam? Esse art, Cass, você é um pincel no pão. Conçá, por favor. Então você põe e põe. A primeira passada da posta ganha. Conchota, sinchota. Ok, para certeza. Eu estou perdendo. Ei, veja, CJ. Esses meninos não gostam de perder, né? E aí, eu vou me ir. Segue-me para a corrida, cara. Este carro não é uma velharia. Este carro é uma bosta, cara. Acabei de roubar ele. É uma merda. Vamos seguir aqui o Cesar. Esse seu savana estileira. Vermelhão. Vermelho sangue. Você está quase lá, Carl. Vamos ganhar de escuro. O que é que é isso, Cesar? Pensei que era teu amigo, cara. Tô barça. Vamos lá. Super tranquila essa corrida. Lembro bem onde é que tem um checkpoint. Deu um pitch ali no cara. Toquei para o escanteio. Acabou a arremate. E eu que vou ganhar essa porra aqui. Ih, os caras estão lá. Puta que pariu. O problema no GTA aqui, né? Também é quando a gente olhar para trás, depois olhar para frente. Do nada parece um carro. Vamos lá. Uma pequena queda do FPS. Tá super tranquila essa corrida. Não tem que se preocupar. Os caras estão meio lindos. Pô, também era 7 anos jogando no GTA. Não podia fazer fiasco aqui no offline. Têm que dar o exemplo. Têm que ser o exemplo. É certo que eu bati um pouquinho o carro naquele, né? Não tem problema. Chegamos no final agora. Nossa! Que dinheiro, hein? Mil dólares. Quanta grana. Meu Deus do céu. Não, isso era o favor. Ó, vai ter uma alta grana. Show. Eu pensei que ia ter uns... Uns 5 mil, né? Pô, mil dólares não é para comprar nem... Nem a minha saída da prisão. Se eu for pego. Vamos lá, então. Salvar o jogo. É esse daí, pessoal. Tá? Esse vídeo de hoje ficou um pouquinho mais curto. Não sei se eu faço aquela missão na praia agora. Eu acho que não vou fazer. Não. Isso é bem chato. Então, vou deixar para o próximo vídeo. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar, então, aquele joinha. Beleza? Para ajudar na divulgação do canal. Favoritário do vídeo também. E se caso ainda não forem inscritos neste belo canal, se inscrevam aí no canal para receberem os vídeos assim como eu postar eles no YouTube. Vou voltar lá atrás e pegar aquele sultã lá, que aquele carro é muito bonito. Tem quatro portas ali. Opa! Olha os balas, velho. Ataque massa. Não, eu não vou matar essa cara. Vou pegar aquele carro lá. Tô bem rápido. Se agora ele tá desesperado lá para o corretivo. Vamos lá. Volta aqui, cara. Volta aqui. Eu vou te pegar. Passou uma limuzida aqui. Tem uma limuzida no cu também, né, cara? Pronto. Fechei ele aqui. Ele estragou um pouco o carro, mas a gente ia arrumar no Pines Pro, né? Aquele negocinho verde. De arrumar o carro. Vamos lá. Então é isso, Patracada. Valeu. Falou. Até mais. Um grande abraço. E no próximo vídeo eu vou ter um novo carro. E fui!